O vídeo de hoje do meu vídeo vai ser completar a coleção de skins do StumbleGuys na vida real Como assim, Arnaldinho? Isso é impossível Impossível pra você, Nicolas Porque eu comprei simplesmente mil reais de skins de StumbleGuys na vida real Caraca, velho, mas o que que tem aí dentro? Pelo que eu tava vendo na internet, aqui dentro tem simplesmente centenas de pacotinhos E dentro de cada pacotinho desses promete vir uma skin do StumbleGuys na vida real Deixa eu ver, deixa eu ver Veio um astronauta Deixa eu abrir um também Aí vamos ver o que que eu vou tirar O Ninja Olha só como ele é, tem até uma espadinha aqui atrás Além das skins, vem também com alguns cards Inclusive a gente pode bater bafo, trocar ou fazer o que a gente quiser Eu tô procurando na caixa pra ver aonde que mostra toda a coleção Porque parece que essa coleção do StumbleGuys física Não tem todas as skins das atualizações do StumbleGuys do jogo Mas como a gente tem vários, ó Vamos abrir pra gente ver se a gente tira alguma skin rara Ó, tiramos aqui um esqueleto Deixa eu dar uma olhada no próximo E... Caraca, mano Um monstrinho vermelho Eu vou abrir aqui então e vamos torcer pra gente tirar um raro Depois de abrir uma caixa completa eu tirei simplesmente todas essas skins E uma coisa que tá me incomodando, Nicolas É que a gente não tirou nenhum especial clássico como esse dragão ou como ninja de raio É lógico, né, Naldinho? Não é tão fácil tirar assim, né? Mas reza a lenda que nessa caixa só tem quatro da coleção dos especiais clássicos Que é o Dragão Vermelho O Capitão Esqueleto de Ouro também Tem esse aqui que é o Sentashogun E tem também o Diramitron São os quatro bonecos mais raros e praticamente ninguém tem eles Eu quero muito as skins especiais na vida real Skins comuns e algumas até raras a gente até tirou Tiramos até a skin padrão Se a gente quiser completar a coleção completa a gente precisa focar nesses quatro especiais Mano, mas eu acho que tem muito, velho Talvez eu ache que você vai achar aí dentro É, amigos, eu tô torcendo muito porque eu quero muito completar essa coleção hoje ainda Abre um pra ver se você dá sorte Óbvio que eu vou ter sorte, né, Naldão? Fica só olhando e... Skin comum Abrimos absolutamente todos os pacotinhos que tínhamos E completamos literalmente toda a coleção Com exceção das quatro skins especiais clássicas Pra você que é de Vitória ou Florianópolis Eu tô chegando na cidade de vocês com o meu show Enaldinho e Mistério do Circo Dia 30 de setembro eu vou estar em Vitória no espaço Patrick Ribeiro E dia 1 de outubro em Florianópolis Eu vou estar na Arena Opus Se você é de uma dessas cidades e quer assistir meu show Só clicar no primeiro link na descrição pra conferir mais informações E pra você que não é dessas cidades Pode clicar também pra conferir todas as outras cidades na minha agenda Caramba, Nicolas, a gente realmente deu muito azar, mano Eu abri todos os bonequinhos e a gente não tirou nenhum especial sequer Ai, Enaldinho, será que a gente não encontra ninguém que tem isso na internet? Eu achei uma boa ideia Eu posso encontrar algum colecionador que tem Pelo que eu tô vendo aqui, até tem alguns anúncios que vendem alguns pacotinhos de Stambul Guys Porém, nenhum anúncio é vendendo esses bonequinhos avulsos E até os pacotinhos pra comprar, eles demoram um mês pra chegar diretamente da China Eu decidi postar no meu Instagram Porque como eu sei que tem vários inscritos que jogam Stambul Guys e acompanham as minhas lives Talvez alguém tenha algum desses bonequinhos pra poder trocar ou até mesmo me vender Gente, seguinte, se alguém colecionar ou souber de algum que coleciona a coleção desses bonequinhos do Stambul Guys E tem os quatro pensagens especiais Por favor, manda uma mensagem aqui no Instagram Que eu tô disposto a trocar ou pagar muito dinheiro por eles Depois que eu postei o Stories eu não recebi nenhuma mensagem E pra passar o tempo enquanto eu esperava alguma mensagem no celular Eu decidi ficar girando no peão da minha casa Oi, Nalu, você não vai cansar de ficar girando aí não, mano? Eu tô esperando alguém mandar uma mensagem, tô até ficando enjoado pra falar isso Eu acho que chegou alguma coisa ali, mano, seu telefone tá aceso Dá uma olhada, hein Número desconhecido O que que tá falando? Eu sei quem você é e eu tenho as quatro skins especiais do Stambul Guys que você tá procurando A campanha foi aqui, Nicolas? Eu acho que foi Eu não tô esperando ninguém, você pediu comida? Eu pedi pizza Sério? Uhum Larissa Não, pra você é maga do Stambul Guys Então foi você que mandou o áudio distorcido falando que tinha as quatro skins especiais do Stambul Guys na vida real? Exatamente Mas se você quiser, vai ter que se mostrar uma pessoa digna pra ganhá-las Pra conseguir a primeira, você vai ter que se mostrar um pro player Vai ter que conquistar uma coroa de primeira no Stambul Guys Uma coroa de primeira não é fácil Mas eu acho que eu consigo Confesso pra você, tem o que implica que eu não jogo Stambul Guys Então ganhar uma coroa de primeira, eu acho que vai ser praticamente impossível Vamos pra primeira partida Deixa eu ver se eu não sei jogar Calma Nossa, mano, tem um monte de skin diferente Na época que eu fazia live e não tinha tanta skin Ai Não Calma Calma Tô vivo, tô vivo Calma Ai Não Não Ai Isso, esse é o momento Toma, precisa ficar esperto E Classifiquei na primeira fase Eu não posso ter erro se eu quiser ganhar essa coroa Segundo mapa, galera Calma, adivinhei Calma Tem um cara que tá ali na frente desbravando o terreno pra gente Toma, dei um soco na galera ali Isso Isso Calma Final down Ah, isso Tamo agora procurando o mapa da grande final E pelo visto é o mapa das bombas dos piratas É esse mapa que vai decidir se eu vou ou não ganhar a coroa E basicamente tem uns canhões que lançam essas bombas E eu não posso cair na água Calma Ó, 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 ó Errei Mano, o suco tá diferente, cara Na minha época o suco era mais rápido Ai, errei o suco Ai, calma Toma Mandei um pra água Mandei um pra água ali, rapaziada Só tem esses dois jogadores, galera Ai, errei Ai, ai Ai, eu tô tenso Toma Mandei pra água Mandei pra água X1, galera X1 X1 É tudo ou nada É tudo ou nada Ai, é tudo ou nada Ai, ai, ai Isso Isso Ganhei Ganhei De primeira eu consegui uma coroa Geraldo, parabéns Você conquistou sua primeira skin É realmente uma das skins clássicas especiais Que eu preciso pra conseguir as outras É mais coroa Isso é fácil pra mim Calma Eu quero que você consiga uma skin especial na roleta do Istanbul Guy E você sabe que isso não é uma tarefa fácil Tá, talvez eu tenha que colocar muito dinheiro pra colocar gema Mas eu vou conseguir Como vocês podem ver, eu comprei 5.400 gemas e quase 3.000 moedas Pra conseguir skin especial, você tem que gerar esse visual épico E basicamente, eu só tenho 1% de chance de tirar skin especial Mas eu não vou dar bola, não Eu vou começar Vou girar já logo 10 Bora 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 Quase Cês viram? Foi na trave Vai, 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 vai Épico Ai Ai, mano Vem, vem Ai, passou Passou um Eu tô sentindo o que agora Lendária Juro pra vocês, demorou muito Mas olha só O Capitão Dourado Que por coincidência É a mesma skin na vida real que a Larissa deu pra gente Tô sentindo que isso é um sinal Parabéns, Renaldinho Você conquistou mais uma skin Caramba É o Dragão Infernal Olha só essa skin Tá É, agora faltam só duas O que eu preciso fazer pra conquistar essas outras duas? Agora você precisa virar cinco montinhos de cinco cards do StumbleGuys E o card é muito mais pesado que uma figurinha normal Se tivesse alguma coisa a abrir com o jogo, aí sim ele tá comido Mas já que é bafo Cinco montinhos vai ser fácil pra mim Independente do tamanho do card Já coloquei os cinco montinhos como vocês podem ver Como os cards são maiores Deixa eu ver, ó 3, 2, 1 Fácil demais Ó, segundo 3, 2, 1 Faltam agora só três 3, 2, 1 Esses cards do StumbleGuys, como eles vêm com bonequinho Eles ficam todos meio amassados O que dificulta mais ainda Vamos lá 3, 2, 1 Mais um, mais um Não foi tão difícil Cinco montinhos de StumbleGuys Virados com sucesso Eu falei que no bafo eu era o rei Parabéns, Renaldo Você conquistou mais um Com esse agora eu tenho três especiais clássicos E agora falta só um O Dinamitron O que eu tenho que fazer pra conquistar ele? Agora é um desafio de mano a mano Renaldinho, agora eu quero ver se você é bom de reflexo Se eu sou bom de reflexo? É sério que esse jogo vai ser a skin mais fácil de todas pra eu ganhar Ah, é? Pronto Eu, 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 eu perdi de vista Eu não sei onde tá Ah, é, eu esqueci Você só tem uma chance Caramba, é uma em três Ou seja, eu tenho 33% de chance de encontrar A matemática não tá a meu favor Me dá pelo menos duas chances, vai? Uma chance ou nada Eu preciso muito dessa skin, Larissa Não faz isso comigo Eu te dou mil reais Eu não quero dinheiro, Renaldo Anda, escolhe antes que eu desista Ai, mano Meu Deus do céu Já sei Na época da escola eu usava uma técnica que sempre funcionava nessas situações Olha aqui Olha lá Unidunidulilá Dessa vez eu quero mesmo muito, muito escolher o de cá Não, essa não Unidunite Salamemingue O sorvete colorido escolhido foi você Ai, também não Também não, também não Mamãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu sou desobediente Eu escolhi esse daqui Ai, mano Eu não sei o que eu tô fazendo É essa mesmo que eu quero Não encontrei Olha como ele é lindo Demorou Mas finalmente eu consegui a coleção completa das skins Tem aqui todas as skins comuns, lendárias e épicas Aqui estão as quatro skins clássicas do Istanbul Guys E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal E se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal